Formou um pacto grosso sem perder a liberdade Dozinhos sem emprego e grande a luz que tem prosperidade Não farem somestidade e determinação Tá na palma da mão, tá na mão de quem tá O povo já descritiu, pra ser da dor é bairro mais Tá na palma da mão, tá na mão de quem tá O povo já descritiu, pra ser da dor é bairro mais